Oi família, família do céu! Eu tive que correr, dá uma olhada, gente! Quase que eu perco os nossos pintinhos, gente! Olha aqui! Tá vendo? Chegou a molhar. A chuva veio com tudo. Agora, o que eu vou fazer? Sorte que os mais pequenininhos molhou, mas tá vendo, gente, eles encuidinhos? Sabe o que eu vou fazer? Sorte que tem essa caixa aqui, gente, vocês nem reparam a bagunça, porque vocês sabem, né? Olha, o pano que tava ali molhou. Eu tive que pegar o meu lençol, mas não dá nada, não. Eu já sequei toda essa caixa. Meu Deus! Que chuva, gente! Eu não sei se eu não vou perder aquela live. Eu não sei se eu não vou perder a live que eu tava fazendo, sabe? Bom, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Olha, eu vou pegar... Nossa, pior que molhou o pano. E eu fui pra cidade, não deu tempo de eu lavar os panos, gente. Calma aí, vou ter que pegar outro pano. E ainda não pode ser qualquer pano, não, né, gente? Tem que ser pano que fofinho, que esquenta eles, ó. Safroinho, ó, gente. Vocês pensam que a nega não é aciada, mas é. Olha que velhinha. Tá bem velhinha, tá vendo? Tudo desbotada. Mas tá branquinha. Eu não gosto de roupa encardida, gente. Não gosto. Eu só sou baguncenta, porque eu não sei, tipo... Eu limpo tudo, eu arrumo tudo, e quando vê, tá tudo bagunçado de novo. Eu vou fazer assim, ó. E vou colocar eles aqui na caixa. Vou colocar aqui na caixa. E vou... Ligar a lâmpada, né? Colocar assim, ó. Aqui, ó. Nossa, gente, a chuva veio com tudo, com tudo. Olha a internet, ó. Tá vendo o outro celular? Peraí. Olha. Dá pra ver? Dá, né? Reconectando, ó. Bom, agora eu pego essa caixa. E ponho aqui. E pego a outra caixa menorzinha. Ou será que eu ponho dentro dessa? Deixa eu ver. Nossa, meu Deus do céu. O que que eu faço com vocês, criançada? Eu não vou poder pegar mais fronhas, gente. Eu já catei um monte. Olha aí, cada coisa. Só aqui que vocês veem isso, né, gente? Fala a verdade. Fala a verdade, meu povo. Fala a verdade, família. Onde vocês viram uma nega maluca assim, na vida? Não viu, né? Vocês conhecem uma nega maluca com o chinelo do Vitor? Vocês conhecem uma nega maluca? Então, agora vocês conhecem. Eu. Olha. Essa flor eu não vou usar mesmo, porque ela é muito grandona. Mas aquela ali eu adorava. Aí não dá nada, não. Você é doido? Você é doido de perder meus pintinhos, ele corde. O mozinho vai fazer o pinteiro, gente. Mas não deu tempo ainda, sabe? E se eu deixasse que a mãe, os lagartos comem. Não posso deixar. Teve uma amiga do canal que falou pra mim ver os vídeos da Fran Adorno. Porque disse que não pode criar em caixa, né? É, os direitos dos animais lá. Mas eu não vou criar aqui. Tá aqui só até fazer... Gente, vocês vão ver uma bagunça agora. Uma cena chocante. Não, deixa eu acabar de cuidar dos meus pintos. Então, gente. É, eu não vou criar nas caixas. Eles só estão aqui pra proteger eles. Porque se não, os lagartos comem tudo. E é por esse motivo. E eu vi os vídeos da Fran. Eu gosto muito dela. Muito, muito, muito. E a Fran tira, sim. Eu deixo... Eu não tiro da galinha enquanto a galinha não sai do ninho. A Fran, eles nascem. Ela já tira do ninho, pra vocês terem ideia. Ela já tira. Eles estão molinho, molinho, molinho. Ela já tira do ninho, entendeu? E coloca no pinteiro. E ela coloca a lâmpada dia e noite. Eu não coloco lâmpada dia e noite. Ah, e ela disse, ela tira do pintinho da galinha porque dá mais lucro. Se largar com a galinha, ela disse que não dá tanto lucro igual tirar da galinha. Então, eu não é nem por esse motivo. Eu é pelo motivo de proteger eles mesmos. Tá vendo? Já imaginou? Vocês estão com uma galinha nessa chuva aí, já? Ai, gente. Ficou uma bagunça aqui que vocês não fazem nem ideia. Vocês nem fazem ideia. Vou aproveitar, gente. Ai! Tem gente aqui ainda? Tem gente aqui? Não acredito. Deixa eu ver. Tem gente aí? Deixa eu ver. Acho que não tem, né? Mari, Ivone. Fui lá na Sandra. Me inscrevi. Vou ver seus vídeos assim que acabar a live. Eu amo a Roseli. Nossa! Ivone, menina. Eu pensei que eu ia até perder essa live. Porque eu comecei... Olha, gente. Olha o vídeo. Vídeo maluco. Vídeo maluco. Agora eu tô gravando o vídeo aqui pra vocês. A live começou a entrar ali, ó. Então, deixa eu mostrar o jeito que ficou aqui os pintinhos, ó. Ficou desse jeito aqui, ó. Agora, com o calor da lâmpada, eles vão tudo secar. Tá vendo, gente? Vai tudo ficar sequinho. Então, no meu caso, eu nos separo. Não é por causa... Peraí, gente, da live. Que eu comecei a gravar um vídeo aqui. Que vocês sabem que a nega não perde tempo, né? Gente, eu levei um carreirão da chuva que vocês não fazem ideia. Nossa, o vídeo vai ficar um surdo na casa de nós. Aí eu já não sei aonde eu coloquei meus óculos. Vou catar esse quebrado, não dá nada. Bom, peraí, gente, que eu vou finalizar esse vídeo que tá aqui, ó. Gente, ó, vou finalizar o vídeo. Beijo, gente. Vocês entenderam alguma coisa? Espero que tenham entendido, tá? Um beijão, gratidão eterna a todos. E até o próximo vídeo. Não esquece do like, gente. Tchau, tchau.